Não fala nada, deixa tudo assim Eu não importo, se nós não somos bem assim É tudo real, nas minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal não Noite e dia se completam, o nosso amor e o ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te enviei, só pro meu prazer Não vem agora, com essas insinuações Dos seus defeitos, ou de algum medo normal Será que você, não é nada que eu penso? Não vem se não for, não me faz mal Não me faz mal não, noite e dia se completam, o nosso amor e o ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Quero você como eu quero Só pro meu prazer Quero você como eu quero Tiro a roupa pra você… Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor